Fala galera, a gente é Blurnar e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos em Minecraft Snapshot. Não é uma atualização nova que saiu, mas eu quero muito compartilhar uma coisa com vocês. E antes da gente continuar aqui, eu tô sim na Snapshot 21W15A que saiu semana passada. E essa semana já vamos ter a... espero eu, pelo menos, que a gente tenha a próxima Snapshot. Logo, logo a gente vai descobrir. Mas antes da gente continuar, já clica no gostei que vocês me ajudam pra caramba. Se inscreve se não for inscrito. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal. E não esquece de marcar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. Redes sociais vai estar na descrição. E coloca minérios nos comentários pra quem gosta de receber os coraçãozinhos. Que depois eu falo deixando o coraçãozinho pra vocês, tranquilo? Então, bora começar. Basicamente, o que eu tô querendo compartilhar com vocês seria uma dificuldade que um dos desenvolvedores tá tendo em relação ao Minecraft. Porque é tão ligado, é difícil você agradar todo mundo dependendo do que você faz. Mas sempre tem alguém que vai ser contra isso. E isso meio que tá rolando nesse momento. Esse daqui são os blocos ferro, ouro e cobre. Pra quem viu a Snapshot passada, caso você não tenha visto, se atualiza. Vou deixar aparecer no card do canto direito em cima. Clica lá, vê tudo que aconteceu. Aí depois você continua vendo aqui pra você entender esse dilema. E você que já viu, vamos continuar daqui. Vemos o acréscimo desses blocos aqui na Snapshot passada. Essa é a última que saiu. E isso daqui tá meio que sendo um problema pro desenvolvedor. Ele tinha anunciado também isso daqui, ó. São esses minérios que são os novos minérios brutos, que não tinha antes. E basicamente seria o minério... Nossa, que baderna que tá meu inventário. Aí deu uma organizada aqui. Mas seria basicamente os minérios brutos. Ferro bruto, ouro bruto. E esse daqui que seria o cobre bruto. Tivemos já um pequeno problema nisso aqui. Não é bem um problema, mas já tivemos atualizações. Vou mostrar na tela pra vocês como é que ele era antes. Tranquilo, tem até o comparativo, ó. Da 21W14A pra 21W15A, que é a que a gente tá. A diferença é que eles já tiveram. E tivemos mais uma atualização. Então, agora eu vou tá mostrando o comparativo da 21W15A e da possível 21W16A. Aí vocês já conseguem ter uma ideia. Eu não sei se eu vou conseguir na edição, mas eu vou tentar deixar todas elas próximas pra vocês verem. Ainda não tá oficializado que isso daqui vai tá desse jeito a textura na 21W16A. Japa é o responsável pelas texturas. Pelo menos essa parte dos minérios aqui que ele tá compartilhando com a gente no Twitter. Tá demonstrando isso. E ele tá tendo meio que um problema. Eu não sei se ele que não tá muito feliz com a textura atual. Ou se ele tá se baseando na crítica da galera e fazendo essa atualização. Então, ele tá fazendo várias modificações, compartilhando, pedindo a opinião da galera pra chegar no consenso. E parece que isso daí tá sendo meio que um problema. Porque, tá vendo esse bloco aqui? Esse aqui seria o bloco de ferro bruto, né? Bloco de ouro bruto e o bloco de cobre bruto. A galera ficou falando que parecia muito feijão. Aqui você não consegue perceber tanto. Mas calma aí. Tendo essa visão aqui, dá pra vocês terem uma noção melhor. E não era bem que estavam criticando, mas o pessoal tava falando muito que isso aqui tava parecendo feijão. Todos eles tavam parecendo feijões. E ele começou a fazer a atualização dessa textura pra ver se agradava mais a galera. E o resultado que a gente tem até o momento é isso daí, ó. Isso aqui é de um tweet que ele postou hoje. Fazendo o ouro bruto mais próximo de um bloco de ouro normal. Anteriormente, o bloco tinha a mesma cor do item de ouro. Mas geralmente os blocos são mais dessaturados para se encaixar melhor no mundo. E pede uma opinião pra galera. E o pessoal virou meio que um meme. Mas só tavam dizendo que parecia feijão. E é isso. E ele tá pedindo, tipo, diga qualquer coisa menos que se pareça com feijão. Ele até fala, de acordo com o Twitter, existem apenas três tipos de blocos. Que seria de escamas, feijões e plástico. Mas nada do que deveria ser realmente. Mas pra facilitar, ele tá fazendo alterações em diversos blocos. Na textura geral mesmo. E compartilhando com a galera, pedindo uma opinião. E ele deixou essa imagem que tem diversos blocos ali. Incluindo os novos blocos, as novas texturas. E ele pedindo meio que uma opinião do pessoal. Do que que estavam achando sobre isso. E o legal desse comparativo é que você vê como é que ele fica já no ambiente. Junto com outros blocos próximos. Dá pra ter uma noção pela textura também. E ele se baseou em algumas texturas já do que tinha. Agora, como que ele vai chegar na versão final disso? E se essa já vai ser a versão final? A gente não sabe. Vamos descobrir já na 21W16A. Com possibilidades de ainda atualizações nessa textura aí. Mas o que eu queria saber com vocês. O que que vocês acham? Primeiramente, entre os minérios brutos aí aparecendo. Qual que vocês acham que tá melhor? A da 14? A da versão 21W14A? Da versão 21W15A? Ou da possível versão 21W16A? Que ainda não saiu, mas que a gente já pode ter uma noção. Tá aparecendo aí na tela. Coloca na descrição A, B ou C, né? Pra facilitar já desses blocos brutos aqui. E eu já não sei como é que vai ser. Porque é complicado. É complicado isso daqui. Por mim, do jeito que ele deixar, vai tá bom. Esse aqui já tá bom, tá ligado? A gente não vai utilizar tantos esses blocos. Eu acho, pelo menos, pra decoração. Não vai se encaixar muito legal. Mas posso tá enganado. Pior, né? Que dá pra fazer uma estrada legal no chão. Ou não? Pior que parece escama mesmo. Agora olhando de perto. Isso daqui parece escama de dragão. Pra mim parece milho. E esse aqui parece bastante com feijão. O que parece pra vocês? É, não parece só feijão não. Parece outras coisas. Deixa eu parar de olhar muito. Que horror. Tá complicado esse negócio. Mas vamos torcer pra que ele consiga entrar no consenso lá com a galera. Ou com ele mesmo. E consiga chegar numa textura final boa. As demais texturas. Pra quem não se lembra. Passando aqui só pra vocês verem. Ferro. O ouro. E aqui como é que tá? A do cobre. O legal. Eu curti muito. Pra mim tá bom essa versão. E essa versão aqui que seria de Ardosa. Tá ótimo. Do Ardosa ficou muito bom todos eles. Destacou mais até as cores das paradas. Essa aqui antes eu gostava. Mas agora que eu comparo com o Ardosa eu já não curto tanto. Mas tá bom de qualquer jeito. É até engraçado que um dos comentários que ele fez. Seria pra galera comer antes de dar qualquer opinião. Porque se você for dar a sua opinião com fome. Você vai começar a comparar isso aqui a algum tipo de alimento. Por causa da fome. E outra coisa. Que isso aí é interessante pra caramba também. Ele tá muito preocupado em relação às pessoas que são daltônicas. O objetivo principal. É não deixar elas parecidas. Pra quem for daltônico conseguir distinguir. É distinguir a palavra certa? Eu acho que sim. Mas conseguir diferenciar entre um bloco ou outro. Isso aí é muito interessante. Tipo. É muito bom saber que o desenvolvedor ele pensa por esse lado também. E várias. Opa. Quebrei o negócio ali sem querer. E tem várias outras preocupações também. Que eles levam em conta na hora do desenvolvimento. Eu digo isso aí por conta desse tweet que ele tinha postado. Tinha feito uma crítica. Sobre acessibilidade. Eu acho que os minérios brutos devem ter formas únicas. Como os blocos de minérios. A preocupação principal seria que. Pelo fato dos minérios terem as suas formas parecidas. Iriam confundir quem é daltônico. E ele deixa claro aqui. Só porque eles tem um posicionamento e formas retangulares semelhantes. Não significa que os daltônicos não sejam capazes de discerni-los. Os antigos minérios eram literalmente iguais. Exceto pela cor. Isso é um problema. Esses minérios brutos são muito diferentes. Dá pra perceber que tem uma diferença entre eles. Percebe pela textura e tudo mais. Já foi uma preocupação deles em relação a isso aí. E até legal ele tá explicando sobre isso. E desculpa se eu traduzi alguma coisa errada. Eu usei o tradutor direto do Twitter. Eu não sei qual é o nível de confiança que a gente pode ter nessa tradução aí. Mas deu pra ter uma noção mais ou menos. Sobre o real objetivo. Que ele tava tentando explicar ali. Mas é isso. Ah, se vocês forem dar opinião também. Comam antes de dar opinião. E coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. Gostaram desse? Prefere que atualiza? Como é que tá pra vocês a opinião geral da textura? Incluindo até os outros minérios que a gente já passou e nem comentou muito bem sobre isso. Então, curtindo? E se você não tá sabendo. A gente teve uma divisão aí em relação à atualização desse Minecraft. Que se deu o Kives & Clives. Ele será dividido em duas partes. Ah, mais detalhes sobre isso. Eu vou deixar esse vídeo aparecendo na tela aí. E lá eu explico melhor todos os detalhes. Tudo pra não ficar repetitivo. E você conseguir entender tudo o que tá rolando. Não se preocupe. Ainda vamos ter atualização. Esse ano. Espero eu. Mas ela tá totalmente dividida agora. Obrigadão você que assistiu até aqui. Deixa o like. Se inscreve. Marca o sininho. E não deixa de cobrir todos os vídeos sérios que estão rolando no canal. Por enquanto é só. A gente vê nessas famas dos próximos vídeos aí do canal. Então, até o próximo dia. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E... Partiu!